Vai ser melhor assim, ter que aceitar o fim e assumir as nossas diferenças Nós não somos mais um, não há nada em comum, já não dá pra viver mais de aparências Não tenho desejo de tempos atrás, as nossas brigas se tornaram tão normais Já está ficando chatamente pra você, te fazer sofrer, só me faz sofrer Não fui nem 10% do que prometi, inconsequente e fraco eu me omiti Difícil ter que tomar essa decisão, adeus Não dá, não posso mais viver assim, eu tentei, não deu pra evitar o fim É melhor cortar o mal pela raiz, do que ficar se enganando infeliz Não dá, no fundo vai ser bem melhor, acaba pra evitar o mal maior Melhor encontrar alguém que te faça feliz, melhor do que eu, melhor do que eu Vai ser melhor assim, ter que aceitar o fim e assumir as nossas diferenças Nós não somos mais um, não há nada em comum, já não dá pra viver mais de aparências Não tenho desejo de tempos atrás, as nossas brigas se tornaram tão normais Já está ficando chatamente pra você, te fazer sofrer, só me faz sofrer Não fui nem 10% do que prometi, inconsequente e fraco eu me omiti Difícil ter que tomar essa decisão, adeus Não dá, não posso mais viver assim, eu tentei, não deu pra evitar o fim É melhor cortar o mal pela raiz, do que ficar se enganando infeliz Não dá, no fundo vai ser bem melhor, acaba pra evitar o mal maior Encontrar alguém que te faça feliz, melhor do que eu, melhor do que eu Não dá, não posso mais viver assim, eu tentei, não deu pra evitar o fim É melhor cortar o mal pela raiz, do que ficar se enganando infeliz Não dá, no fundo vai ser bem melhor, acaba pra evitar o mal Não dá, não posso mais viver assim, eu tentei, não deu pra evitar o mal Encontrar alguém que te faça feliz, melhor do que eu, melhor do que eu Melhor do que eu Vai ser melhor assim gente, obrigado, fiquem com Deus